Ah, 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 manhada quente Segura, Juzinho! É isso que eu deixo na passão É isso que eu deixo na passão Rima com rima Dizer que mulher e sela Só presta com o homem em cima É, meu poupa! Comigo é assim! Mulher e sela só presta com o homem em cima É bom, hein? Opa! Esse é o... Esse aqui é o Joãozinho 30 Não, o Joãozinho 10 Rapaz, tem salto os 10, meu irmão Vai, Peké! Eu não quero ser grosseiro e nem parecer machista Todo o peão é artista No ofício de amar Comparei para rimar Pro mal que fica perfeito Quero com todo respeito Rimando rima com rima Dizer que mulher e sela Dizer, Peké! Beleza! Galera, tudo bem com você? Tudo só é, né? Tudo bem com você? Você continua com a cara pura de Vigie, viu? É mesmo? Vigie Maria, que situação legal, né? Ainda bem que tá claro, né? Como é que é? Ainda bem que tá claro, né? Tá claro, né? Tá claro pra ver Olha naqueles olhos ali E falam que você é Vigie Mas eu sou, eu sou É verdade Vigie? É verdade Legal Aê! Com a razão, pegada aqui Hoje vocês vão estar onde? Hoje, sabadão Patativa Patativa de Santa Mário Meu amigo Zé Lagoa Zé Lagoa Hoje, pegada aqui Com Patativa de Santa Mário E aonde vai? E no Estação Dance Lá em São Bernardo do Campo São Bernardo E aonde vai? Só dois shows Só dois shows Não dá pra fazer três, não é? É verdade Pra contratar, pegada